Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda E hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank entrando na era digital com as moedas virtuais Criptomoedas, Bitcoin é o que estava faltando para o Nubank, mas essa agora Nubank oferecendo criptomoedas na sua carteira digital é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Quem falou que o Nubank está parado? Já fiz um vídeo falando do Samsung Rewards que ele acabou de entrar E agora o Nubank entra no mercado de criptomoedas e oferecerá Bitcoin e Ethereum É, Nubank não para, né? Vamos então à nota Nubank entra hoje dia 11 de maio no mercado das criptomoedas e passa a disponibilizar transações com Bitcoin e Ethereum Para seus clientes que poderão fazer investimentos a partir de R$1 De acordo com o documento enviado ao mercado, a novidade que busca facilitar o acesso a criptoativos Será implementada de forma gradual e deve estar disponível para toda a base do banco até o final de junho de 2022 Não existem dúvidas que as criptomoedas são uma tendência que fica decente na América Latina Temos acompanhado o mercado de perto e acreditamos que existe um potencial transformacional na região Explica David Velle, CEO e fundador do Nubank Sobre a expansão do número de criptomoedas disponíveis, o banco afirmou que fará curadorias frequentes Para entender quais outras devem ser incluídas no portfólio O novo produto é operacionalizado em parceria com a Paxos Provedor de infraestrutura de blockchain que atua como corretora e realiza a custódia das criptomoedas no aplicativo do Nubank E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like se você quiser também Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do Whatsapp Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso Whatsapp para o grupo Black Card Luxo Já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes que só os membros tem também Hoje nós temos aí, por exemplo, no Brasil, uma base muito forte, a cripto.com Tem os seus cartões de metal, inclusive o cartão azul que é a entrada do aplicativo Onde você não precisa fazer investimento para receber o cartão Já na versão do cartão vinho, o cartão de metal, o cartão verde e o cartão black Você precisa investir para ter os cartões de metal da cripto E a cripto tem uma carteira muito grande também Onde atua com várias moedas virtuais Como, por exemplo, Acronos, Elapse, Bitcoin, Love, Protocol, Paris, Science, Ethereum, Tether, Binance Entre outras variadas moedas que tem aí junto a cripto.com E aí ocorre o seguinte, o Nubank vai entrar nessa onda de moedas também virtuais E você vai poder fazer investimentos a partir de R$1 apenas no aplicativo, no app do Nubank Eu vejo assim com bons olhos por qual motivo Primeiro nós já temos aí o mercado pago, conforme vocês estão vendo aqui Já trabalha com Bitcoin O PagBank recentemente também deve trabalhar com moedas virtuais Os bancos, bancões, já se cogita a também trabalhar com moedas virtuais Bancos como o BTG Pactual já atuam aí com investimentos em criptomoedas E agora o Nubank também é fervor aí às moedas virtuais E isso para os clientes Nubank, que é um público jovem que acredita na marca, no potencial do Nubank Vai ter uma repercussão muito forte E os clientes Nubank, vocês sabem muito bem disso Que é um público jovem, eles buscam a inovação, eles cobram do Nubank a novidade, a inovação E o Nubank traz aí em primeira mão para a sua plataforma as criptos Por enquanto serão duas e eles vão estudar o que é melhor para eles Para continuar ou não atuando com novas moedas virtuais O que eu sei sobre isso é o seguinte, vai dar uma repercussão muito boa para o Nubank Devido ao perfil de clientes que eles têm Jovens, investidores que querem para ontem a solução do problema Que é no caso as moedas virtuais Tenho certeza que com essa jogada do Nubank aí vai ganhar mais espaço no mercado Vai ganhar novos adeptos à marca Nubank Já é um fenômeno Com mais de 50 milhões de clientes na base Não é brincadeira Já atua em mais dois países Então o Nubank aí está realmente crescendo muito rápido Através das rodadas de investimentos Apesar de ter tido uma queda brusca aí Referente ao seu capital Onde eles fizeram o lançamento do seu IPO Junto com o lançamento do cartão Black deles com a Emita Um valor X na época E hoje é realmente o valor de um pedacinho do Nubank Que está realmente, seus BDRs, caindo-se drasticamente O Nubank chegou a ser a marca mais valiosa E o Itaú, de repente, despenta também entre as posições de marcas mais valiosas O Itaú volta a liderar, será mais forte aí E aí o Nubank vem com essa agora De lançar as moedas virtuais Com certeza vai ser um sucesso danado O pessoal vai gostar, vai fazer Como o pessoal quer aprender E um realzinho aplicando em moeda virtual O pessoal vai entender como funciona Conforme vai crescendo o rendimento É diferente Quem investe em criptomoedas Sabe muito bem que é muito diferente Do que investir em CDBs, em LCI, LCA, em poupança Fundos de investimentos, entre outros mais Vamos esperar aí Agora a base estar completa Para todos os clientes do Nubank E aí sim, fazer uma enquete aqui no canal Se vocês estão gostando Ou se vocês investiram na criptomoeda Através do aplicativo Nubank E para a gente ver quais são as taxas Que eles vão cobrar aí Perente aos investimentos atrelados Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui no canal Cartões de Crédito Vamos para os abraços então Marcelo Fragoso, um grande abraço Fátima Mariano, um grande abraço Rafael Aires, um grande abraço Lucas Lopes, um grande abraço José Martins, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus 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 Legenda Adriana Zanotto